Opa, neguinho na estrada Coisa mais linda Opa, neguinho começando a andar, começando a andar Começando a andar E já começa a apanhar Cresce, neguinho, me abraça, cresce, me ensina a cantar Eu vim de tanta desgraça, mas muito eu te posso ensinar Mas muito eu te posso ensinar Capoeira posso ensinar Ziquezira posso tirar Valentia posso emprestar Liberdade só posso esperar Opa, neguinho na estrada Ufa, pra lá e pra cá Vixe, que coisa mais linda Opa, neguinho começando a andar Opa, neguinho na estrada Ufa, pra lá e pra cá Vixe, que coisa mais linda Opa, neguinho começando a andar Começando a andar Começando a andar E já começa a apanhar Cresce, neguinho, me abraça Cresce, me ensina a cantar Eu vim de tanta desgraça Só muito eu te posso ensinar Muito eu te posso ensinar Capoeira posso ensinar Ziquezira posso tirar Valentia posso emprestar Liberdade só posso esperar Top 10 E a partida Tê, 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 t